O cidadão tem que votar apenas com base nos autos do processo. Aliás, eu acho que o ministro da Suprema Corte não deveria dar declaração de como vai votar. Nos Estados Unidos termina a votação e você não sabe em que o cidadão votou exatamente para que ele não seja vítima de pressão. Então, imagina um cara sendo acusado de suicídio e não tenha sido o assassino. O que é que a família do morto quer? Que ele seja morto, que ele seja condenado. Então, o juiz tem que ter, diferentemente de nós, a cabeça mais fria, mais responsabilidade de fazer acusação ou de condenar. O Ministério Público é uma instituição muito forte. Por isso, esses meninos que entram muito logo, fazem um curso de direitos. Depois faz três anos de concurso que o pai pode pagar. Esses meninos precisavam conhecer um pouco da vida, conhecer um pouco de política, para saber o que ele sabe da sociedade brasileira. Tem uma coisa chamada responsabilidade. E não pense que quando eu falo assim, eu sou contra. Eu fui presidente de quatro procuradores e fiz discurso em todas as posses. E eu dizia, quanto mais forte for a instituição, mais responsável os seus membros têm que ser. Você não pode condenar a pessoa pela imprensa, mas depois você é julgado. Vocês estão lembrados que quando eu fui emprestar depoimento lá em Curitiba, eu disse para o Moro, você não tem condições de me absorver. Elas têm um sonho de consumo. O sonho de consumo é que, primeiro, o golpe não terminou com a Dilma. O golpe só vai concluir quando eles conseguirem convencer que o Lula não possa ser candidato a presidente da república em 2010. Eles não querem, como é que eu vou ser eleito? Eles não querem que eu participe, apenas porque tem a possibilidade de cada um de nós eleger. Eles não querem o Lula de volta, porque pobre, na cabeça deles, não pode ter direito. Pobre não pode comer carne de primeira. Pobre não pode andar de avião. Pobre não pode fazer universidade. Pobre nasceu, segundo a lógica dele, de comer e ter coisa de segunda categoria. Então, companheiros e companheiras, o outro sonho de consumo deles é a fotografia do Lula preso. Eu fico imaginando a tensão da veja colocando a capa minha presa. Eu fico em descobrir pela primeira vez o que eu tenho dito todo dia. Eles não sabem, eles não sabem que o problema desse país não chama-se Lula. O problema desse país chama-se vocês, a contenta do povo, o Partido Trabalhador, do PT do Pé, o MST, o MTSD. Eles sabem que tem muita gente. E aquilo que a nossa pastora diz, e eu tenho dito todo o discurso, Não adianta tentar os quebos, fazer as passeatas que você tem, fazer as ocupações no campo, na cidade. Parecia difícil a ocupação de sombrado. E amanhã, você não receber a notícia de que ganharam o terreno que você faz. Então, companheiros, eu tive chance agora. Eu estava no Uruguai, entre Livamento e Rivera. E as pessoas diziam aqui para mim, Lula, se dá um fulicão. Eu estou fazendo uma coisa muito consciente, mas muito consciente. Eu falei para os companheiros, se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Eu vou, porque eles vão dizer a partir da manhã, que o Lula está foragido, que o Lula está escondido. Não, eu não estou escondido. Eu vou lá na barba deles, para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu não vou correr. E para eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Eles têm que saber disso. E façam o que quiserem. Façam o que quiserem. Eu vou terminar com uma frase que eu peguei em 1982, uma menina de 10 anos, de Catanduva, que eu não sei quem é. E essa frase não tem autor. A frase dizia, os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. E a nossa luta é em nunca da primavera. Eles têm que saber que nós queremos mais casa, nós queremos mais escola, nós queremos menos mortalidade. Nós não queremos repetir a barbaridade que fizeram com a Marielle no Rio de Janeiro. Nós não queremos repetir a barbaridade que fazem com meninos negros na periferia desse país. Nós não queremos mais que volte a desnutrição, a mortalidade por desnutrição desse país. Nós não queremos mais que um jovem não tenha esperança de entrar na universidade. Porque nesse país, esse país é tão cretino que ele foi o último país do mundo a ter uma universidade. O último. Todos os países mais pobres tiveram. Porque eles não queriam que a juventude brasileira estudasse. E falaram que custava muito fazer escola. É se perguntar quanto custou não fazer a cinquenta anos atrás. Então eu quero que vocês saibam. Eu tenho orgulho. Profundo. De ter sido o único presidente da república sem ter um diploma universitário. Mas sou o presidente da república que mais...